Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Olha, pessoal, hoje nós vamos dar uma mudadinha, hoje nós vamos de barrados, barrado em pano de prato. Eu postei aqui recentemente um vídeo de uma encomenda que eu tive de uma cliente de São Paulo de 50 panos de prato. E esse vídeo, ele fez bastante sucesso, na verdade, mais do que eu esperava. E de lá pra cá eu tive muitos pedidos de barrados, principalmente aqueles que eu mostrei no vídeo, né? Que pra quem não viu, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, hoje eu resolvi trazer pra vocês um barrado simples, porém muito bonito, tá, pessoal? Eu tenho encomenda dele, são seis barrados, mesmo modelo e mesma cor. Eu já fiz três, né? Quatro com esse, na verdade, já fiz quatro. E o quinto eu vou fazer junto com vocês. Então, o meu pano, ele é da engoma têxtil, a medida dele é 72 por 50, 100% algodão, trama bem fechada, tá, pessoal? Então, é nele que a gente vai trabalhar. E nele me rendeu aqui um total de cinco motivos. O primeiro que eu fiz, eu coloquei seis. Eu não gostei, ele ficou muito junto, muito amontoado, eu desmanchei. E fiz com cinco e ele ficou perfeito, ok? E já vou passar pra vocês o material e a quantidade de quadradinhos que vamos precisar pra fazer esses cinco motivos. Pra esse trabalho, eu vou utilizar a linha Clea 1000, a cor vermelho é 3528, os meus barrados são todos feitos com a Clea 1000, tá, pessoal? Mas se quiserem fazer com a linha mais grossa, fiquem à vontade. A agulha que eu trabalho o barrado é a 1,25, vou trabalhar o barrado, mas pra fazer aqui o caseado e as laterais do pano, eu uso a agulha 1,0. Porque ela é bem fininha e o pano, ele é bem firme, é um pano bem duro, ele é bem engomado, na verdade, então, ele fica um pano bem duro de furar. Então, eu uso a 1,0, que ela é mais fina. E vamos precisar também da tesourinha para os nossos arremates e aqui o pano, ó, que eu já falei pra vocês, a medida dele é 72 por 50. Eu trabalho também com a medida 72 por 45, mas a cliente me pediu nessa medida. Então, aqui, como eu falei pra vocês, que eu ia dizer a quantidade de quadradinhos. Muitas pessoas me perguntam se eu conto os caseados. Não, pessoal, os caseados eu não conto. Os caseados eu vou fazendo aleatoriamente, vou fazendo do início ao final do pano. Depois, quando eu volto, aí sim, eu volto contando aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho. Eu volto contando aqui os quadradinhos. Esse aqui eu conto, tem que dar certinho, pro barrado ficar perfeito, tá? Tem que dar certinho. E pra essa medida de pano, eu utilizei aqui 63 quadradinhos. Pra quem vai aumentar, como eu já mostrei pra vocês, no pano que já está pronto, ele me rendeu cinco motivos. E pra aqueles cinco motivos, eu tive que fazer 63 quadradinhos. Pra quem vai fazer, num pano maior, acrescentar mais um motivo, ou dois que seja, vai acrescentar de 11 em 11. Então, aqui eu tenho 63. Se eu fosse acrescentar mais um motivo, eu vou acrescentar mais 11 quadradinhos. Ou seja, eu vou ficar com 74. E assim por diante. Caso eu vou fazer um pano menor com apenas quatro motivos, eu vou eliminar daqui 11 quadradinhos. Eu tenho 63, eu vou eliminar 11. Não sei fazer conta de cabeça, pessoal. Acho que vamos ficar com o quê? Com 52? Será que é isso? Eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada. Deixa eu fazer a conta aqui. É isso mesmo, pessoal. Se eu for eliminar 11 quadradinhos pra fazer apenas quatro motivos, eu vou fazer 52. Como eu vou fazer cinco motivos, eu fiz aqui 63. Vai fazer seis motivos, 74. E assim por diante. Sempre de 11 em 11 quadradinhos, tá? Os quadradinhos são importantes. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa aula. Eu estou gravando aqui na minha sala, tá, pessoal? Então, pode ter um barulhinho aí. Mas faz parte, né? Então, vamos lá. Estou trabalhando aqui, ó, com agulha 1.25. Parei aqui, fiz aqui os meus quadradinhos, terminei aqui. Então, aqui eu faço uma correntinha. Venho aqui, ó. Dentro do primeiro quadradinho. Faço aqui um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. A primeira argolinha, eu gosto sempre de fazer com quatro correntinhas pra virar, tá? As demais, nós vamos fazer com apenas três. Faço agora, uma, duas, três correntinhas. Venho no próximo quadradinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo quadradinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo quadradinho, um ponto baixo. Fiz aqui quatro argolinhas. Vou fazer um total de sete. Pronto. Fiz aqui as minhas sete argolinhas de três correntinhas. Lembrando que a primeira eu fiz com quatro e as demais com três correntinhas. Agora, eu faço aqui uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio. Pulo aqui, ó. Observe que eu peguei o ponto baixo aqui da última argolinha. Vou pular esse quadradinho e venho no próximo. E aqui dentro eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Três correntinhas de separação. Laço o meu fio, venho aqui no mesmo espaço, tá, pessoal? Que eu fiz as três, que eu fiz os três pontos altos no mesmo espaço. E vou fazer aqui três pontos altos também. Um. Dois. E três. Talvez o vídeo ele fique um pouquinho grande, tá? Que eu vou fazer com calma, sem pressa. Pronto, fiz aqui três pontos altos separados por três correntinhas e aqui mais três pontos altos. Faço três correntinhas novamente. Pulo aqui. Um quadradinho de base no segundo, ó. Sempre pulo um. Venho aqui no próximo. Fechei com ponto baixo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui no próximo quadradinho, um ponto baixo. Três correntinhas novamente, um ponto baixo. No próximo quadradinho, ó, sem pular nenhum. Aqui a gente não pula nenhum, tá, pessoal? Sempre no próximo. Três correntinhas. Já fiz aqui quatro. Vou fazer um total de sete. Fiz aqui as minhas sete argolinhas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Três correntinhas. Vou laçar o fio, vou pular aqui o próximo quadradinho. E vou no quadradinho seguinte. Faço aqui três pontos altos aqui dentro desse quadradinho. Dois. E três. Três correntinhas de separação. Laço o meu fio, venho dentro do mesmo espaço. E faço aqui também três pontos altos. Dois. E três. Uma, duas, três correntinhas. Pulo aqui um quadradinho e vou no segundo. Um ponto baixo. E agora, eu vou repetir tudo o que eu já fiz. Sete. Agolinhas de três correntinhas. Uma. Duas. Não vou fazer até o final, tá, pessoal? Pra não ficar um vídeo muito longo. Então, vou fazer aqui as sete argolinhas. Vou pular um quadradinho e no próximo vou fazer aqui o bloquinho, tá? De três pontos altos separados por três correntinhas. E aqui a separação. Aqui e aqui são de três correntinhas. Vou fazer a mesma coisa até o final do meu pano e já retorno com vocês. Eu não sei se eu já falei pra vocês sobre o caseado, eu não me recordo. Porque às vezes eu me limito ao que eu vou falar pra não ficar muito grande o vídeo. Mas esse caseado aqui, pessoal, já tem aqui no canal, tá? Eu não fiz porque eu já tenho o vídeo dele. Vou deixar o link também na descrição. Então, aqui, já fiz toda a minha carreira, ó. Me deu um, dois... Três, quatro, cinco motivos, ó. E aqui terminou o meu pano, certo? Cinco motivos. Agora, eu vou virar o meu pano pra gente dar início à próxima carreira. Pronto, já virei aqui, ó. Estou do lado avesso. Agora, eu faço uma correntinha, entro aqui dentro da próxima argolinha, ó, da argolinha que eu estou trabalhando, na primeira. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, venho na próxima argolinha e faço aqui um ponto baixo. Faço agora três correntinhas, venho aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Eu só ponho quatro na primeira, tá, pessoal? Não, os demais são três. Vou fazer aqui um total de seis argolinhas. Pronto, já fiz aqui as minhas seis argolinhas. Vou fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Laço o meu fio, venho aqui, pessoal, é que não sei, às vezes a minha mão faz sombra, né? Porque minha janela fica do lado de cá, do lado esquerdo. Então, aqui, ó, venho aqui no próximo ponto, no primeiro ponto alto aqui, dos três pontos altos, e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto, já tenho dois. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Olha aí, fiz três pontos altos. Não faço correntinha, nada, laço o meu fio, venho aqui dentro da minha argolinha e coloco aqui dentro dois pontos altos. Prontinho, fiquei aqui com um total de cinco pontos altos. Faço três correntinhas, laço o meu fio, venho aqui dentro do mesmo espaço, aqui dentro dois pontos altos. Um, dois. Laço o meu fio, agora eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Venho no primeiro ponto alto, venho aqui no segundo ponto alto, e aqui no meu terceiro ponto alto. Olhem aí como ficou. Agora, eu faço novamente três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Vou fazer aqui, pessoal, um total de seis argolinhas. Já fiz duas, vou fazer mais quatro. Prontinho, fiz aqui as seis argolinhas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro motivo. Três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto. Um ponto alto. No próximo ponto alto. Um ponto alto. É que a linha é meio escura, eu tenho um pouquinho de dificuldade pra ver, tá, pessoal? Então, tenham paciência comigo, como eu sempre digo. Então, fiz aqui três pontos altos. Pontos altos em cima de pontos altos. Agora, eu venho aqui dentro da argolinha de três correntinhas. E aqui dentro, eu coloco dois pontos altos. Três correntinhas de espaço. Laço o meu fio. Ponho aqui dentro. Dois pontos altos. E agora, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Três. Quatro. E agora, o meu quinto. Fiz aqui o meu bloquinho de cinco pontos altos do lado de cá. Faço três correntinhas. Venho aqui na minha argolinha, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer as minhas seis argolinhas novamente. Vou fazer assim, vou trabalhar por toda essa carreira até o final, tá, pessoal? Não muda nada. Sempre fazendo seis argolinhas. Aqui, sempre com cinco pontos altos, separados por três correntinhas. Vou fazer até o final da carreira e já retorno. Prontinho, já terminei a carreira e também já virei o pano, tá? Já virei o pano pra darmos início à terceira carreira. Lembrando, pessoal, que esse barrado aqui, ele tem um total de oito carreiras, tá? Fora os quadradinhos e o caseado. Se eu for contar, os dois são dez carreiras. Então, é um barrado grande. Não é pequeno. Por isso que se vocês forem fazer com linha mais grossa, se atentem ao tamanho, tá? Então, aqui, a terceira carreira, eu parei aqui, né? Já virei o trabalho, vou fazer uma correntinha. Vou entrar aqui dentro do quadradinho. Desculpa. Da argolinha. Fiz aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na minha próxima argolinha, um ponto baixo. Faço aqui mais três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, fecho com ponto baixo. Fecho três correntinhas novamente. Faço aqui um ponto baixo, mais uma argolinha. Três correntinhas. Venho na próxima argolinha e fecho com ponto baixo. Fiquei com uma, duas, três... Uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Nós vamos sempre diminuindo de uma em uma, tá? Começamos com sete, depois fomos pra seis. E agora, estamos com cinco. Faço três correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui, ó. No próximo ponto alto, aqui, ó, do meu motivo. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou pular aqui apenas um ponto de base. Pulo o próximo aqui, ó. Vou no segundo e faço um ponto alto. É que a posição que eu estou gravando aqui, ela não é a posição que eu costumo trabalhar. Então, eu tenho um pouquinho de dificuldade, pessoal. Mas vamos devagar que a gente chega lá. Então, eu fiquei aqui com um quadradinho, faço duas correntinhas, laço o meu fio. Agora, eu pulo aqui, ó. Observem que aqui eu tenho dois pontos. Eu pulo eles e já venho direto aqui pra dentro das correntinhas, das três correntinhas. Faço aqui dentro três pontos altos. Olhem aí. Faço mais três correntinhas. Uma, duas, três. No mesmo espaço, venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. Laço o meu fio, pulo aqui um ponto de base, dois pontos de base, no terceiro ponto alto. Fiz um quadradinho. Agora, eu faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio, pulo apenas um de base, ó. Eu tenho aqui dois. Então, vou pular um. E aqui no próximo, um ponto alto. Olhem aí. Fiz aqui dois quadradinhos. Um bloquinho de três pontos altos, separado por três correntinhas. Mais três. Um bloquinho de mais três pontos altos. E aqui, dois quadradinhos. Faço agora três correntinhas. Uma, duas, três. Venho na próxima argolinha. Um ponto baixo. Faço três correntinhas. Vou na próxima argolinha, um ponto baixo. E assim, pessoal, eu vou fazer por todos os motivos. A mesma maneira que eu fiz aqui nesse primeiro, eu vou fazer nos demais, tá? Eu não vou fazer todos, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, muito longo. Porque o barrado, ele não é pequeno, ele é grande. Tá? Então, façam por toda a carreira, até chegar aqui no final. E aí, eu retorno com vocês pra gente dar início à quarta carreira. Pronto, pessoal. Terminei a minha carreira, ó. Terminei meu último motivo. Caso vocês tenham dúvida, que eu fiz apenas um com vocês. É só olhar no próximo, que nem aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Né? Esse com vocês, depois pra cá eu fiz sozinha. Então, caso vocês tenham dúvida, é só olhar no primeiro. Que execução é a mesma. E os quadradinhos, como eu falei, a gente vai diminuindo de um em um. Agora, eu estou com cinco. Quadradinhos não, me perdoem. Argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? Começamos com sete, fomos pra seis, agora cinco. E a próxima carreira será com quatro. Então, vou virar o meu pano pra gente dar início à quarta carreira. Então, eu já virei aqui o meu pano, ó. Estou parada aqui. Faço uma correntinha. Entro aqui dentro da minha argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho na próxima argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Olha aí. Agora, ficamos com quatro argolinhas. Vou fazer aqui, pessoal. Aqui, a quantidade de correntinhas vai depender do ponto de cada um, tá? Da tensão do ponto de cada um. Caso vocês precisem de mais, coloquem mais. Caso seja menos, coloquem menos. Vou pôr agora quatro correntinhas. Estávamos trabalhando com três. Agora, eu vou trabalhar com quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto do meu quadradinho. E faço aqui um ponto alto. Venho aqui dentro do quadradinho. Vou colocar aqui dentro dois pontos altos. Já tenho três. Venho aqui em cima do ponto alto. Um ponto alto. Já tenho quatro pontos altos. Dentro do quadradinho. Mais dois pontos altos. Tenho seis. Em cima do ponto alto, um ponto alto, tenho sete. Então, fiquei assim. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sendo que dentro de cada quadradinho, dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Laço o meu fio. Venho aqui pra dentro das três argolinhas. E aqui dentro eu vou pôr três pontos altos. Dois. Três. Três correntinhas de separação. Laço o meu fio no mesmo espaço. Três pontos altos também, ó. Aqui dentro também, três pontos altos. E agora, o meu terceiro. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo aqui. O meu bloquinho aqui, ó. Tem três pontos altos. Pulo um, dois e aqui no terceiro, ó. Bem aqui. No terceiro ponto alto. Vou trabalhar aqui um ponto alto. Aqui dentro do quadradinho, dois pontos altos. Já tenho três. Venho aqui em cima do ponto alto. Um ponto alto, tenho quatro. Dentro do próximo quadradinho, dois pontos altos. Já tenho seis. Laço o meu fio e venho aqui no ponto alto. E faço um ponto alto. Então, fiquei aqui. Com sete pontos altos igual desse lado aqui. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na minha próxima argolinha e fecho com ponto baixo. Faço três correntinhas. E vou fazer agora as minhas argolinhas. Vou fazer agora um total de quatro argolinhas, ó. Tenho aqui uma, vou fazer mais três. Vou repetir tudo o que eu fiz aqui. Eu vou repetir nos demais motivos. Tá? Eu vou até o final da carreira. Vou fazer todos e já retorno. Pronto, pessoal. Já fiz os cinco motivos, ó. Agora, eu vou virar o meu pano pra gente dar início à carreira cinco. Vou fazer aqui uma correntinha. Venho aqui dentro da minha argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho dentro da próxima argolinha e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Fecho três correntinhas novamente. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, temos aqui três argolinhas, ó. Agora, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço o meu fio. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto dos sete pontos altos. Aqui no primeiro. Aqui eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo aqui. Dois pontos de base. No terceiro, um ponto baixo. Fiz um quadradinho. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base, ó. Dois aqui. E venho no meu terceiro. E faço um ponto alto. Formando aqui o meu segundo quadradinho. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo aqui os dois pontos de base, né? Que é o quadradinho. Venho aqui no ponto alto, ó. Do meu bloquinho de três pontos altos no primeiro. E faço aqui um ponto alto. Olhem aí. Fiquei aqui com três quadradinhos. Agora, eu faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio. Pulo aqui os dois pontos de base, né? Que é o bloquinho de três pontos. Aqui me restaram dois pontos. Eu pulo eles. Venho aqui pra dentro do meu espaço. E vou fazer aqui três pontos altos. Dois. Três. Três correntinhas. Laço o meu fio dentro do mesmo espaço. Três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo aqui os dois pontos de base. Venho aqui no meu terceiro. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo aqui os dois pontos de base. E aqui. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo dois pontos de base. E no meu terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Venho aqui, ó. Tenho aqui dois pontos de base, ó. Venho no terceiro. E faço aqui um ponto alto. Aqui a minha mão faz sombra. E eu quero que vocês vejam direitinho. Ainda mais linha escura, né? Então, fiquei aqui, pessoal. Com um, dois, três, quatro quadradinhos desse lado. Um bloquinho de três pontos altos aqui dentro. Separados por três correntinhas. E mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui, quatro quadradinhos também. Agora, faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Na minha argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas novamente na próxima argolinha, um ponto baixo. Então, aqui. Vamos fazer tudo o que fizemos aqui, pessoal. Tudo o que fizemos. Deixa eu aumentar aqui. Aproximar pra vocês verem direitinho. Tudo o que fizemos aqui nesse primeiro motivo, vamos fazer nos demais, tá? Nos outros quatro. Sempre, aqui nos quadradinhos, sempre pulando dois de base, pegando no terceiro, conforme eu já fiz com vocês agora. Tá? Eu vou fazer os outros quatro motivos e já retorno. Lembrando que aqui, agora, são três argolinhas. Bom, então, aqui, ó. Já fiz os quatro motivos, ó. Fiz até o final da carreira. Agora, eu vou virar o meu pano pra gente dar início à próxima carreira. Pronto, já virei aqui onde vamos dar início à carreira. Acho que agora é a carreira seis. Uma, duas, três, quatro, cinco. Exatamente. Vamos fazer aqui a sexta carreira. Faço aqui uma correntinha. Venho aqui dentro da minha argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, um ponto baixo. Agora, eu fico aqui. Na carreira anterior, eu tive três argolinhas. Agora, eu vou ficar com duas. Estamos aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Então, vamos lá. Faço aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar aqui o meu fio. Pulo aqui as quatro correntinhas, né, que eu fiz. E venho aqui, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Do primeiro quadradinho do meu motivo. Faço aqui um ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de treze pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E dois pontos altos em cima, dentro do quadradinho. Olhem aí. Olhem. Coloquei um aqui, dois aqui dentro e um aqui. Aqui e aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui também. E volto mostrando pra vocês. Um total de treze pontos altos. Então, olhem aqui, ó. Como eu fiz. Coloquei aqui treze pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto. Dois pontos altos dentro do quadradinho. Um ponto alto em cima do ponto alto, ó. Fiz assim por todos os quatro quadradinhos. Aqui, o último ponto alto foi aqui em cima da pontuação, ó. Aqui, ó. Em cima do primeiro ponto alto, tá, pessoal? Aqui foi o décimo terceiro ponto. Agora, eu faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio. Venho aqui dentro do meu espaço de três correntinhas. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Três pontos altos aqui dentro. Dois, três. Três correntinhas de separação. Laço o meu fio. Dentro do mesmo espaço, eu coloco aqui mais três pontos altos. Três. Olhem aí, como ficou. Agora, eu faço duas correntinhas e vou repetir os meus treze pontos altos, ó. Duas correntinhas. Pulo aqui os dois pontos de base. Venho aqui no terceiro. Faço aqui um ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. Já tenho três. Aqui no ponto alto, um ponto alto, já tenho quatro. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. Vou fazer aqui, pessoal, treze pontos altos, tá? Vou fazer até aqui, ó. No último quadradinho. Até aqui no ponto alto. Vou fazer e já retorno. Pronto. Fiz aqui os meus treze pontos altos, ó. Da mesma maneira que eu fiz do lado de cá. Um ponto alto em cada ponto alto e dois pontos altos dentro do quadradinho. Totalizando treze. Agora, faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui, ó. Pulo aqui as quatro correntinhas que eu fiz. Venho aqui dentro da argolinha. E faço aqui um ponto baixo. Três correntinhas. Venho dentro da próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Observe que agora eu estou com duas argolinhas apenas. Faço aqui quatro correntinhas. Vou fazer o outro motivo. Uma, duas, três, quatro. Se vocês acharem que precisa de mais correntinhas, tá? Podem colocar. Ou menos, também fiquem à vontade, tá, pessoal? Aquilo que eu falei. Depende do ponto, né? Da tensão do ponto de cada um. Então, fiz aqui as quatro correntinhas. Lacei o meu fio. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto do primeiro quadradinho do meu motivo. Um ponto alto. Aqui dentro, dois, né? Do quadradinho. E aqui no ponto alto, um ponto alto, quatro. Vou fazer aqui a mesma coisa que eu fiz no primeiro motivo. A mesma coisa. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. A mesma coisa, tá? Então, fiz aqui os quatro. Vou fazer no total de treze pontos altos conforme eu fiz aqui, ó. Treze pontos altos. Até aqui, né? Nesse quadradinho. Aqui eu faço duas correntinhas aqui dentro. Dessas correntinhas aqui, ó. Eu coloco três pontos altos. Três correntinhas mais três pontos altos. Duas correntinhas e repito aqui os treze pontos altos. E aqui as duas argolinhas conforme fizemos aqui. É só se espelhar aqui, tá, pessoal? Tá com dúvida? Se espelha aqui. Nesse primeiro que eu acabei de fazer com vocês. Não tem erro. Vou fazer toda a minha carreira e já retorno. Pronto, pessoal. Fiz todos os motivos, ó. Todos os cinco. Aqui o primeiro que eu fiz com vocês. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Agora, eu vou virar o meu pano pra gente dar início à sétima carreira. Então, aqui, ó. Nossa sétima e penúltima carreira. Faço aqui uma correntinha. Entro aqui dentro da minha argolinha. Com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha. E fecho com ponto baixo. Fiquei aqui com apenas uma argolinha. Vou continuar com quatro correntinhas aqui, tá, pessoal? Que no meu ponto é o suficiente. Uma, duas, três, quatro. Laço o meu fio. Venho aqui, ó. No primeiro ponto alto dos treze, ó. No primeiro. Um ponto alto. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo dois pontos de base. E no meu terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. No meu terceiro, um ponto alto. Vou fazer aqui. Acho que são seis quadradinhos. Deixa eu ver. Já fizemos três. Duas correntinhas. Laço o meu fio. Pulo dois de base. No terceiro, um ponto alto. Duas correntinhas novamente. Pulo aqui as duas correntinhas de base. E aqui no ponto alto, ó. Um ponto alto. Então, já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Faço duas correntinhas. Laço o meu fio. Aqui estávamos pegando três pontos altos aqui dentro. Mas agora, vamos fazer um pouquinho diferente. Vou pegar um ponto alto aqui, ó. Vou pular aqui esse ponto alto e venho aqui nesse. No próximo. Aqui eu pego um ponto alto. E agora, dentro aqui das minhas três correntinhas, eu pego apenas dois. Continuamos com três. A única diferença é que o primeiro a gente pega aqui no ponto alto. E agora, no outro bloquinho, o último será aqui. Mas vamos fazer junto pra não ter dúvidas. Faço três correntinhas. Laço o meu fio. Venho aqui no mesmo espaço. Aqui dentro, vou fazer dois pontos altos. E aqui em cima do ponto alto, ó. Um ponto alto. Totalizando três. Então, ficamos assim. Agora, vamos fazer os nossos quadradinhos do lado de cá. Duas correntinhas. Pulo aqui. Um ponto de base. Venho aqui, ó. No próximo aqui, ó. Do meu bloquinho de três também. Fiz aqui um quadradinho. Duas correntinhas. Pulo aqui os dois pontos de base do quadradinho. Venho no próximo aqui, que é um ponto alto. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas novamente. Deixa eu ajeitar aqui. Faço aqui. Pulo dois pontos de base aqui no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base aqui no terceiro ponto alto. Olha aí como está ficando, pessoal. Agora, uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na minha argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas na minha argolinha, um ponto baixo, ficando aqui com uma argolinha. Do lado de cá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro motivo, tá, pessoal? Mesma coisa. Eu vou subir aqui com uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar o fio. Venho aqui no ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas novamente. Pulo dois de base no terceiro. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. Pulo dois de base no terceiro ponto alto. Sempre com duas correntinhas e pulando dois de base. Só aqui, por isso que eu quis fazer isso aqui com vocês, pra não terem dúvidas. Pra fazer o segundo, pra vocês verem direitinho. Então, aqui eu fiz duas correntinhas, aqui eu pulo apenas um. E já venho aqui no próximo, ó. E aqui eu faço um ponto alto. E aqui dentro, né, das três correntinhas, eu coloco dois pontos altos apenas. Faço três correntinhas, laço o fio. Venho no mesmo espaço, aqui eu coloco dois pontos altos aqui dentro. Laço o meu fio e o meu terceiro eu coloco aqui. Em cima do ponto alto. Olhem aí. E agora, a mesma coisa, ó. Duas correntinhas. Vou pular desse lado aqui, apenas uma. Pulo um de base. E no meu próximo, um ponto alto. E agora, em diante, eu pulo dois. Sempre com duas correntinhas. Ok, pessoal? Vou fazer aqui, ó. Vou terminar aqui o meu motivo. A mesma coisa que eu fiz aqui, tá? É só se espelhar do lado de cá e fazer os próximos. Vou terminar aqui toda a minha carreira. Vou até o meu quinto motivo e já retorno. Prontinho, pessoal. Terminei aqui, ó. A minha penúltima carreira. Observem que eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis quadradinhos de cada lado, tá? Aqui eu também tenho seis. E aqui no centro, né? No meio, três pontos altos separados por três correntinhas. E aqui também, três pontos altos. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Observem que eu terminei o meu trabalho, a minha sétima carreira, do lado direito. Agora, eu vou fazer a minha oitava carreira, que será a última e, portanto, o acabamento, né? Será a carreira de acabamento. Eu não, eu nunca faço a minha carreira de acabamento do lado avesso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu explicar pra vocês como eu faço. Né? Não são todas pessoas que fazem da mesma maneira, mas eu vou explicar como eu faço, tá, pessoal? Então, eu terminei aqui. Eu não vou cortar o meu fio. Se vocês observarem, eu não fiz todo o caseado do pano. Eu não fiz. Por quê? Porque eu vou fazer agora. Agora, eu fiz apenas o caseado aqui pra gente dar início ao barrado. Então, aqui, ó. Eu parei, deixa eu desmanchar aqui, que eu já tinha feito. A gente vai fazendo no automático, né? Sem perceber. Então, aqui, eu acabei a carreira, ó. Observem que eu fiz aqui as três correntinhas, a minha argolinha de três correntinhas. E fiz o ponto baixo aqui na argolinha da carreira anterior. Então, tem aqui um ponto baixo. Então, eu vou entrar aqui dentro dessa mesma argolinha. Deixa eu dar uma viradinha assim, na lateral, pra ficar melhor. Faço mais um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, ó. Da onde eu subi as três correntinhas. E fecho com um ponto baixo. Formei aqui um picô. Um ponto picô. Dentro do mesmo espaço, um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, onde eu subi as três correntinhas. E fecho com um ponto baixo. Venho aqui no próximo espaço. Faço três correntinhas. Venho aqui na argolinha. Que eu subi as três correntinhas, um ponto baixo. Venho aqui pro próximo espaço. Mais três correntinhas. Fecho com um ponto baixo aqui nas duas argolinhas. Aqui dentro, no mesmo espaço, me cabe mais um ponto picô. Então, eu vou fazer um aqui. Mas, sempre observando, pessoal, pra não amontoar. Tá? Se não... Se vocês acharem que não cabe no mesmo espaço, que vai amontoar, vai pro próximo. Eu faço e sempre vou olhando, tá? Aqui tá perfeitinho, não tá amontoando. Então, eu posso seguir com o meu ponto picô. Faço aqui uma, duas, três correntinhas. Dentro aqui das duas argolinhas, fecho com um ponto baixo. Venho pro próximo espaço. Um ponto baixo. Três correntinhas. Vou fazer aqui mais um ponto picô. Fecho com um ponto baixo. Venho pro próximo espaço. Três correntinhas novamente. Mais um ponto picô aqui, tá, pessoal? Fechei com um ponto baixo e venho aqui pro meu próximo espaço. Três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, que eu subi as três correntinhas. Fecho com um ponto baixo. Eu não vou fazer mais ponto picô. Senão, vai ficar muito amontoado. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu não vou fazer mais. Então, eu já venho aqui, ó. Aqui em cima, ó. Aqui onde eu tenho o meu caseado no meu pano. Venho aqui, introduzo a minha agulha direto, pesco o meu fio e fecho com um ponto baixo. Tá? Agora, é hora do pega pra capar. Conforme eu costumo dizer. Porque o pano, ele é bem duro. E eu ainda dobrei ele aqui pra fazer, né, a bainha pra eu passar o caseado. Então, agora aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou furar o meu pano bem aqui no cantinho, pessoal. Eu vou furar aqui, tá? Porque dá um pouquinho de trabalho e volto mostrando pra vocês. Pronto, pessoal. Furei aqui o meu pano e fechei com um ponto baixo, tá? Agora, eu faço três correntinhas. Aqui no meu pano vai ter que ser três correntinhas, tá? E venho aqui, ó. Direto aqui dentro, ó. Onde ficou o ponto do meu caseado, ó. Venho aqui, ó. No mesmo espaço, no mesmo buraquinho aqui. Pesco o meu fio e já fecho com um ponto baixo. E daqui pra cima, eu vou subir fazendo todo o meu caseado. Deixa eu pegar meu pano ali que está pronto pra mostrar pra vocês. Então, olhem aí. Até eu aumentei um pouco aqui o meu celular pra vocês verem, ó. Peguei aqui. Aqui eu tive que pegar aqui porque tava muito grosso, tá? Mas lá eu já peguei direto porque deu certo. Então, ó. Vim fazendo todo o caseado. Esse caseado eu faço diferente desse aqui, tá, pessoal? Mas se quiserem fazer igual, até mesmo aqui. Se quiserem fazer assim, não tem problema. O caseado fica a critério, tá? A gosto de cada um. Então, fiz, ó. Toda a lateral do meu pano. Fiz aqui o meu canto. Olha o canto como fica perfeito. Aqui, do lado de cá, que é o lado mais estreito da largura. Eu fiz o lado de cima, né? Que o lado de baixo nós temos o barrado. Aqui eu fiz tudo com ponto picô. O meu ponto picô são de quatro correntinhas aqui, tá? Lá na lateral, né? No acabamento eu fiz com três, aqui são quatro. Aí, faço o meu canto novamente. Desço toda a lateral novamente. E agora, eu vou chegar aqui. E aqui eu vou dar continuidade com vocês, explicando como que a gente vai fazer. Pronto, pessoal. Fiz toda a lateral do meu trabalho. Toda a lateral. Aqui em cima fiz os picôs, que eu falei pra vocês, ó. Tá? Os picôs com quatro correntinhas. Desci, fazendo toda a lateral. Aqui eu já dei uma adiantadinha, mas vou explicar pra vocês, porque é a mesma maneira que eu fiz do lado de lá. Então, aqui. Eu cheguei aqui, né? No meu canto. Fiz aqui o meu caseado normalmente. Desci até aqui. Aqui eu peguei no mesmo espaço, ó. Do caseado aqui da... Do início, né? Do nosso trabalho. Aqui eu peguei duas vezes dentro. Fiz aqui três correntinhas e peguei aqui. Furei aqui bem na pontinha. Fechei com ponto baixo, né? Aqui a gente feche com ponto baixo. E desci fazendo os picôs de três correntinhas, ó. Aqui eu desci fazendo os picôs. Desse lado de cá deu nove, tá? Nove pontos picôs. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês verem. Mas não tem problema. Esse lado deu oito, aqui deu nove. Não tem problema. O importante é que a lateral fique certinha, tá, pessoal? Agora, nós vamos fazer o acabamento. Estamos aqui do lado direito. Conforme eu já disse, a gente tem que trabalhar a última carreira sempre do lado direito, tá? Nunca do lado esquerdo. Do lado esquerdo não, pessoal. Me desculpem. Do lado avesso, tá? Nunca do lado avesso. Pronto. Então, fiz aqui, ó. Deixa eu só desmanchar aqui pra mostrar pra vocês como eu fiz. Deixa eu ver se eu tô com a agulha certa e se tô com a agulha quatro, né? Que é um ponto vinte e cinco. Então, aqui está a minha argolinha, né? Que a carreira anterior foi apenas uma argolinha. Aqui dentro dela, eu coloco um, dois ou três. Vou colocar dois pontos baixos aqui dentro. Aqui eu só vou colocar dois, tá? Mas, às vezes, eu coloco três, depende muito. Aqui eu vou pôr só dois. E já venho aqui, ó. Lembra que aqui a gente fez quatro pontos, quatro correntinhas pra pegar aqui pra fazer o motivo? Então, aqui eu vou pôr quatro pontos baixos, tá? Se vocês fizeram aí com cinco, são cinco pontos baixos. Aqui, como eu fiz quatro correntinhas, serão quatro. Dois, três e quatro. Meu desmanchou, deixa eu fazer ele novamente, tá? Tá pondo só quatro aqui, pessoal. Ó, quatro. Agora, eu venho direto aqui dentro do meu primeiro quadradinho, direto. Não faço correntinha nada, entro aqui direto com a minha agulha, ó. Faço aqui um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Vou fazer devagar, tá, pessoal? No mesmo espaço, um ponto alto. Fiz aqui três pontos altos. Vou fazer aqui três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, onde eu subi as três correntinhas. E fecho com ponto baixo, fazendo um ponto picô. Faço aqui mais três correntinhas dentro do mesmo espaço. Então, já fiz um, vou fazer mais dois aqui dentro. Um, dois. E agora, o meu terceiro. Olhem aí, fiz três pontos altos. Três, aí subi com três correntinhas, fiz o ponto picô. E mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Venho aqui no meu próximo quadradinho. Fecho aqui com ponto baixo. Laço o meu fio, venho no próximo quadradinho direto, sem fazer correntinhas nada. Vou fazer aqui três pontos altos, tá? A mesma coisa que eu fiz ali no primeiro lequinho. Puxar um pouquinho pra cá, tá? Pra dar o espaço. Três pontos altos. Subo três correntinhas pra fazer o meu ponto picô. Venho aqui nas duas argolinhas, ó, onde eu subi as três correntinhas. Fecho o meu ponto picô. Laço o meu fio novamente, venho no mesmo espaço. E faço três pontos altos. Fiz um. Fiz dois. Tô fazendo bem devagar, tá, pessoal? E fiz três. Venho no próximo quadradinho, fecho com ponto baixo. Laço o meu fio, venho direto aqui. E vou fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer um lequinho de três pontos altos. Um, dois, três. Três correntinhas. Venho aqui nas duas argolinhas, que eu subi as três correntinhas, fecho com ponto baixo, formando um picô. No mesmo espaço, três pontos altos. Três. No próximo quadradinho, fecho com ponto baixo. Prontinho. Olhem aí. Agora, a gente vai fazer a ponta do nosso motivo, né? O meio. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha. Uma correntinha, laço o meu fio, venho aqui dentro, direto aqui dentro das três correntinhas. Aqui, eu vou colocar quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. A minha mão tá suando, então, tá difícil da linha deslizar. Fiz aqui quatro pontos altos. Aqui, eu vou fazer um picô de quatro correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. As demais foram com três. Só essa aqui da ponta, tá? Que vai ser com quatro. Fechei aqui meu ponto picô. Volto novamente no mesmo espaço e faço aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha. Venho aqui no próximo quadradinho. E fecho com ponto baixo. Olha aí, pessoal. Então, pulei aqui o lequinho, né? Fechei aqui no próximo quadradinho com ponto baixo. E aqui do lado de cá, vai ser a mesma coisa que fizemos aqui. A mesma coisa. Laço o meu fio, venho direto no próximo quadradinho, ó. Três pontos altos. A mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. O meu picô do lado de cá, continua sendo de três correntinhas, ó. Três. Venho aqui nas duas argolinhas, fecho com ponto baixo. Fechando aqui, formando o meu ponto picô. Volto no mesmo espaço e faço três pontos altos novamente, ó. Dois. Três. Venho no próximo quadradinho, fecho com ponto baixo. Vou fazer aqui mais dois lequinhos, tá? De três pontos altos. Com ponto picô e três pontos altos. E sempre fechando no próximo quadradinho com ponto baixo. Da mesma maneira que eu fiz aqui. Pronto, pessoal. Eu fiz aqui com vocês, né? Tinha parado aqui, aí fiz mais dois, ó. Cheguei aqui no último. Aqui eu parei pra fazer junto, ó. Já fiz aqui, ó, os três pontos altos, né? Os últimos do meu lequinho desse lado. Então, venho aqui, ó. Nas quatro, nas argolinhas, ó. Nas argolinhas não, desculpa. Nas correntinhas. Nas quatro correntinhas que eu fiz pra iniciar o motivo. Então, eu faço aqui, ó. Venho direto. Venho direto aqui nessas correntinhas. Faço aqui quatro correntinhas. Porque... Desculpa. Quatro pontos baixos. Porque aqui eu tenho quatro correntinhas. Olha aí. Agora, eu venho aqui, ó. Lembra que me restou um lequinho? Aqui eu coloco dois pontos baixos. Um. Dois. Agora, eu vou pro próximo motivo. Vou fazer aqui a mesma coisa. Uma. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos baixos, ó. Mesma maneira que eu iniciei e que eu terminei aqui o motivo. Quatro pontos baixos. Laço direto o meu fio, ó. Laço sem fazer nenhuma correntinha e venho direto no quadradinho aqui, ó. No primeiro quadradinho. E aqui eu inicio também a mesma coisa que eu fiz no motivo do lado de lá. No primeiro motivo. Três correntinhas, né? Fiz três pontos altos aqui dentro. Agora, três correntinhas. Vou fechar aqui com ponto baixo, formando o meu picô. Entro dentro do mesmo espaço e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. No próximo quadradinho, fecho com ponto baixo. E vou fazer assim até o final, tá? Já vou explicar pra vocês como que eu vou fazer lá no final. Que eu já vou trazer pra vocês o pano pronto. Então, aqui, olha como ficou lindo, ó. E nem passei o ferro ainda, ó. Olha como já está lindo, ó. O motivo, o nosso motivo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. É só se espelhar, tá, pessoal? Olhar. Qualquer dúvida, olha do lado de cá. Então, aqui, ó. São sempre três lequinhos nas laterais. Três lequinhos, né? A gente fecha, faz o lequinho e fecha no próximo com ponto baixo. Faz o lequinho e fecha no próximo quadradinho com ponto baixo. Aqui, pra iniciar esse meio, eu faço uma correntinha. Mesma coisa que eu fiz aqui. Só vou dar uma explicadinha, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha. Já entro aqui dentro com três, quatro pontos altos. Me desculpem, aqui são quatro pontos altos. Três é só aqui nas laterais. Aqui são quatro. E faço um ponto picô também com quatro correntinhas. Volto no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Uma correntinha, fecho com ponto baixo. E sigo aqui fazendo os lequinhos aqui. Quatro pontos baixos. Aqui dentro da argolinha, dois pontos baixos. Aqui, quatro pontos baixos. E sigo fazendo tudo o que eu fiz aqui. Eu vou fazendo os demais motivos, tá? Agora, eu vou terminar aqui e já retorno com vocês. Já vou passar o meu pano, tá? Já explico pra vocês direitinho como que eu terminei o acabamento do lado de lá. Antes de passar o pano, pessoal. Antes de terminar. Mostrar ele terminadinho. Olha, estou aqui ainda, ó. No mesmo espaço, no mesmo... Hoje tá difícil, né? Mas tenham paciência aí. Então, aqui, ó. Terminei aqui esse motivo. Já iniciei aqui o segundo, né? Paramos aqui e não fiz mais nada. Mas, quando chegar aqui no final, eu vou seguir, tá? Fazendo todos. Mas, antes de eu arrematar o meu fio e passar o ferro. Eu só quero mostrar pra vocês como que vocês vão fazer aqui. Aqui, eu vou fazer normalmente o motivo, tá? Normalmente. Aqui as quatro correntinhas. E aqui dentro, ó. Observem que aqui eu tenho a minha argolinha. Igual aqui no início. Olha ela aqui. Aqui dentro, eu coloquei dois pontos baixos, né? No início. Aqui no final também, tá? Então, eu vou fazer aqui os quatro pontos baixos. Aqui, né? Ó. Aqui na lateral. Que aqui eu tenho quatro correntinhas. Então, serão quatro pontos baixos. Faço aqui dentro. Depois dos quatro pontos baixos, já pulo aqui pra dentro com dois pontos baixos. E pego aqui, ó. Nesse pontinho do picô aqui, onde eu iniciei o picô. Introduzo a minha agulha aqui, pesco o meu fio. Puxo e fecho com ponto baixíssimo. E pronto. Corto, arremato, escondo o meu fio. Tá? Eu vou fazer isso aqui e já volto mostrando pra vocês. Agora sim, eu já volto mostrando prontinho. Então, olha aí, pessoal, os dois prontos. O que estávamos fazendo e o que eu mostrei pra vocês. Olhem aí. Olhem aí. Acabamos de fazer esse trabalho, né? Não é lindo? Maravilhoso? Olha como ficou. Eu já passei, tá? O ferro tá passadinho. Desmanchei já o alinhavado que eu tinha feito, né? A alinhavada veio aqui, desmanchei já, tá? Então, ele está prontinho. Olha aí como fica lindo. Deixa eu mostrar ao contrário pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação, tá, pessoal? Eu não sou muito boa pra ensinar barrados, não. Mas muita gente, graças a Deus, tem conseguido fazer os que eu tenho aqui no canal. Então, aqui está prontinho, tá? Olha que lindos. Olhem aí. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E volto em breve com mais um vídeo. Provavelmente, será de barrados. Porque o que eu tenho mais encomenda agora são de barrados. Muitos barrados pra fazer. E assim que tiver modelos novos, né? Que não for modelo que eu já tenho aqui no canal. Eu mostro. Eu mostro não. Eu venho aqui e faço junto com vocês. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Obrigada até aqui. Beijos. Até o próximo trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.